Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe Porque hoje finalmente vamos aqui fazer uma análise, uma análise geral na musicalidade da dupla Mayara e Maraíza Por que eu estou falando que vou fazer aqui uma análise geral na musicalidade? Porque eu já fiz críticas aqui a algumas músicas de Mayara e Maraíza que realmente são fraquíssimas Mas hoje aqui a gente vai fazer de uma forma imparcial uma análise na musicalidade geral de Mayara e Maraíza Antes aqui só mandar um abraço para o meu amigo, parceiraço aqui do canal, meu irmãozinho Cleitinho lá de Fernandópolis Estamos juntos, vamos lá? Vou pegar uma live e vamos aqui ver, como assim, bem minuciosa Mayara e Maraíza, vamos lá? É, galera, não é o hit Um ritmo de música que eu curto Mas como eu falei que a gente ia analisar aqui a musicalidade, já quero falar para vocês que Gente, afinadas e um porém, um diferencial gigante aí em relação entre Mayara e Maraíza e Simone Simari É que, de fato, eu estou ouvindo aqui agora, primeira e segunda voz e por sinal, muito bem executada Como já falei, não gosto dessa elevada aí, desse ritmo aí, mas musicalidade, ó Nossa Senhora, afinação, gente Não é uma dupla que eu sou fã e tudo Mas venhamos e convenhamos Afinação até aonde eu estou ouvindo aqui Impecável Impecável E gostei demais da segunda voz, tá? O timbre da segunda voz com comportamento vocal de segunda voz Com interpretação de segunda voz, aquela coisa que nos arremete àquelas duplas, né? Que a gente costuma curtir aí, duplas tradicionais E elas apenas não nos fazem lembrar as duplas sertanejas tradicionais femininas Mas elas têm uma musicalidade muito bacana, né? Que nos arremete também àquela primeira e segunda voz tradicional do sertanejo masculino, tá? Vamos lá? Galera, muito bem entrosado Para fazer esse, digamos assim, essa firula aí E a primeira e a segunda voz caminhando juntinho Cada um na sua, né? Cada um ali na sua melodia Tanto a primeira, tanto a segunda E trabalhando juntinho Que sincronia fora do comum Como já falei Não é uma dupla que eu sou fã Não gosto do que eu tenho ouvido assim De questão de música delas Mas musicalidade Primeira e segunda voz Gente, tá arrebentando Vamos ver Vamos ver se vai surgir alguma coisa negativa aqui Assim, que vai Que faça eu falar aqui de forma tão explícita Vamos ver Ai, meu Deus Vocês viram aí? A finalização de frase Quando a dupla está cantando de forma tranquila De forma confortável Dentro do tom Você viu como é que a frase Finaliza Triunfal Finaliza tranquila Sem aquela coisa Porque eu já critiquei Simônio Simário Justamente por aquelas questões De final Finais de frase Tá? Porque quando se canta Acima do tom Que a voz permite Fica Termina nas últimas gritadas Vou tentar voltar aqui E elas terminaram muito bem Ai, meu Deus Gente Dizer que essa dupla Pelo que eu tô ouvindo aqui Dizer que ela Que é uma dupla ruim Que não tem sincronia Que não sei o que Aí eu estaria mentindo Eu estaria sendo Parcial Mas mesmo sendo uma dupla Que eu não curto Que eu não sou fã Tenho que admitir Primeira e segunda voz De dar exemplo De dar cacetada aí Em muitos veteranos Inclusive Tá? Gente Vamos ver mais Vamos ver mais Gente Se um deixasse de amar o outro Avisaria Gente Isso é um improviso Que eu tiro o chapéu Tá? Isso é um improviso Que eu tiro o chapéu Um improviso Que agregou a música Eu percebi que no começo Acho que a Maraíza Que faz a segunda Gente A prova que eu não acompanho Tanto elas Mas que até agora Eu não sei muito bem Quem é Maiara E quem é Maraíza Mas No começo ali Né? Por estar em uma live E Eu observei que a Segunda voz Ficou meio insegura Tá? Rolou uma insegurança Mas Tirou de lenta Porque A segunda voz Reconhecendo Que não tinha confiança Na segunda voz Naquele pedaço Daquele momento ali Porque isso é comum Eu sou Às vezes vou cantar Com primeira voz E eu vejo Que a primeira voz Às vezes vai cantar Uma música ali Que eu não estou Bem entrosado Na segunda Que eu não estou Bem seguro Da segunda Eu vou diminuir O volume da segunda Que foi o O que a segunda voz fez Que a Maraíza fez Né? Vou diminuir o volume Né? E procurar achar Né? Encaixar Achar ali A segunda voz Isso É inteligência Isso É técnica Isso É ser profissional Tá? Isso não tira Mérito de cantor nenhum Tá mais tratando De uma live Gente Tá? Então Não tem segurança Vai devagar Vai devagar Até quando você Pegar a segurança Aí sim Aí você coloca Entendeu? Vamos voltar um pouquinho Aqui ó Pra vocês verem Ó Não se esqueça Que do dados Um abraço A gente chamou E fez o trato Dia Senhor Deixar-se De amado Aqui Quando Acho que a Maraíza A segunda voz Viu que começou Vê O caminho Da segunda Ela começou A soltar Mas ficou Aquela segunda voz Baixinha Mas já muito Legal Com um comportamento Bem bacana Sabe? Mas Se liga E não improvisa Aqui Improvisa Que eu gostei Pra caramba Isso aqui É um falsete Se não me engano A Mayara Gente Se eu estiver Trocando os nomes Me corrija aí Tá? Desculpa Fez um falsete Isso aqui Quebra Um Uma oriaceca Que falou uma vez Aqui no canal Que mulher E criança Não faz falsete Onde você viu Onde você tirou Esse absurdo Essa estupidez De dizer que Mulher não faz falsete Olha aí Falsete Um falsete Bonito Bonito Tá? Um improvisor No falsete Olha só Isso é um falsete Feminino Tá? Viu? Por uma oriaceca Que temor Que mulher Não faz falsete Tá aí Gente Quando eu falo Olha a seca Porque quando eu era criança Isso eu ficar rápido Quando eu era criança E eu teimava Com meu pai Meu pai me chamava De olha a seca Meus irmãos mais velhos Também chamavam Meus irmãos também Mais velhos De olha a seca Olha a seca Pra no meu entender Alguém teimoso Alguém que fica ali Sabe Chegando a paciência Teimando E tal Tal é isso aí Gente Essa música É uma melodia difícil De você Trabalhar E de você executar Tá? Música Principalmente no refrão Que tem muitas menores No refrão É difícil E elas estão tirando de letra Tá? E ó A primeira voz aí Eu acho que a Mayara Ela improvisou de novo Tá? Dessa vez com a voz Voz plena E a segunda voz Se comportou Tranquila Tá? Porque a segunda voz Gente É isso aí Quando vê que a primeira Vai estar improvisando Fica na sua Se a primeira improvisar E passar pra sua voz Pra sua segunda voz Problema do primeira Não tenta acompanhar não Viu a segunda voz Não tenta acompanhar Improvísio de primeira voz não Deixa que combina E não fique procurando Lá 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 Sou bastante mulher Pra chorar Aí Ela colou A segunda Deu uma colada ali Que é mais ou menos Isso mesmo que acontece Originalmente Era colada E depois A segunda parou Não sei se Decidiu Ah vou parar Porque não estava Lembrando ali O que fazer Porque gente Como falei A melodia dessa música É complicada Essa música Trato é trato Ela é complicada Tá? De executar E Justamente Porque tem muitas menores Tá? Notas menores Sou bastante mulher Pra chorar Pode apostar Que se você partir Eu vou viver Só pra te dar Motivos Motivos Pra voltar Pra mim Nossa Top demais Top 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 Primeira e segunda voz Finalizou Muito bacana O vibrato Se eu não me engano Da Mayara Me desculpa Eu já falei Eu não estou muito ligado De quem é Mayara Maraís Mas sim O vibrato Da primeira voz Muito bonito Dosado E a segunda voz Perfeita Sabe? Tanto na Na questão Da Da dinâmica ali Enfim Do desenho ali E na questão também Do timbre Da interpretação Do comportamento Enfim Ó lá E ela fez aqui Se eu não me engano Né? A Mayara, né? Ela fez um arranjo aqui na primeira voz Que tá na cara Que ela Que ela Tirou essa música Digamos assim Da versão Christian Ralf E da versão acústica Que o Se eu não me engano É na versão acústica Que o Ralf faz essa puxada Assim Esse improviso Muito bacana Vamos ver outras coisas aqui É que a letra é linda demais Não é? Bonitinha Da poró Que a letra é linda demais Realmente A letra é linda É por isso É por isso Que até hoje Todo mundo canta Então ao invés de vocês cantar Aí eu ligo, 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 ligo Canta Esse tipo de música aí Caramba Ó o caminho aí Mayara, Maraí Vocês cantam pra caramba Tem primeira Tem segunda voz Tem tudo Sabe? Falta valorizar o repertório de vocês Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Aquela que tá tentando Passar pano, né? Foi nada A gente faz E nada mais E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Ó Perfeito Isso é cantar Viu? Aqui você sabe Pra você elogiar alguém Não precisa criticar alguém Precisa Ô, semana de semana Escuta, na área de Maraís Assim Dá uma ouvida pra vocês aqui Que é primeira e segunda voz Você viu? Tá no falsete lá do editor Perfeito Primeira e segunda voz Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E é por isso E é por isso Eu não sei o que a gente tem Eu não sei o que a gente tem